Obrigado por assistir. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte. Portanto, veja o que Deus fala para uma pessoa que tem riquezas. Que essa pessoa não venha a ter esperança no que ela tem, esperança na incerteza das riquezas. Quer dizer, Deus falando com essa pessoa que já tem a riqueza, mas que essa pessoa acha que vai ter para sempre essa riqueza. Ela pode até ter a riqueza que ela tem, ou muito mais no futuro, mas que essa pessoa, Deus está alertando que ela não venha depositar a esperança na incerteza das riquezas. Mas que a pessoa venha a ter, a pessoa venha a ter esperança em Deus. Deus que é generoso. Deus que nos concede tudo o que precisamos. Então, tudo o que nós precisamos, que Deus concede, isso é riqueza. E muitas vezes, riqueza também material. Então, Deus, ele fala com essa pessoa que tem riqueza e ao mesmo tempo alerta a humanidade. Dizem todas as pessoas para que venham a esperança em Deus, para que venham a ter esperança no nosso Pai Celestial, que é dono de tudo e tem tudo para nos dar. Tem as ofertas, tem as suas promessas. Então, Deus, ele generosamente, de forma generosa, veja Deus como é generoso. Ele tem tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Para que a gente venha a viver de forma satisfeita, alegre no Senhor. Para que a gente venha a viver conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Tudo é do nosso Pai. Tudo vem do nosso Deus. Então, a pessoa, às vezes, ela tem tudo e acha que aquilo ali vai durar para sempre. Aquilo ali venha a fazer com que a pessoa venha a solucionar tudo na vida. Especialmente em se falando de saúde, por exemplo. Vamos falar de saúde, por exemplo. Vamos falar de saúde, por exemplo. E essa pessoa, muitas vezes, ela perde a saúde. Ela procura um médico, procura um hospital. Mas o dinheiro que ela tem não compra a sua saúde. Por quê? Porque essa pessoa confia cegamente no que ela tem, nas coisas materiais. No dinheiro, na riqueza que ela tem. Mas ela não confia, ou talvez não tenha, Deus na vida dela. Ou talvez uma religião. Essa pessoa talvez não seja uma pessoa religiosa. E essa pessoa fica presa a tudo isso. Não abre o seu coração, não se entrega para Deus. Não deposita o seu coração em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas divinas, nas coisas espirituais. Então, o que ela tem, às vezes, não vai resolver o problema dela, especialmente na saúde. E essa pessoa acaba, às vezes, perdendo a sua vida. Então, por a pessoa ser desse jeito, dessa forma, ela perdeu a vida, ela morreu sem Cristo Jesus. Morreu sem Deus no coração. E aí, então, como é que fica? A pessoa que não tinha Deus, a pessoa que não tinha o seu lado religioso, a pessoa que até teve tempo de se converter, de se entregar no altar de uma igreja, evidentemente, ela teve até tempo, mas permaneceu ali, fragilizada, mesmo com toda a riqueza, com todo o dinheiro que essa pessoa tinha. Ela permaneceu ali por alguns dias, ou talvez por muitos dias. Deu tempo demais, até deu tempo, ou até dava tempo a essa pessoa se entregar, essa pessoa se converter. Essa pessoa se entregar para o nosso Jesus, que é o nosso Salvador, a salvação em Cristo Jesus. Mas essa pessoa permaneceu ali, com o coração engessado, sem se entregar para o nosso Deus. Então, de que adiantou toda a riqueza, tudo o que essa pessoa tinha? De que adiantou? Não adiantou nada. Essa riqueza não salvou essa pessoa. Essa pessoa, essa riqueza, só serviu para contratar os melhores hospitais, os melhores profissionais da saúde, os melhores médicos, a medicina, mas nada resolveu. Não resolveu nada. Quantas pessoas ricas, poderosas, ricamente, perderam suas vidas nesse período de pandemia, em todo o mundo? Está aí nos jornais, para todo mundo ver. O dinheiro que essa pessoa tinha não salvou. Essa pessoa. Então, é preciso que a humanidade tenha Deus no coração. É preciso que a humanidade coloque Deus na vida dela, da humanidade e do coração. É preciso que a humanidade faça com que Deus faça parte do seu dia a dia, dos seus negócios, da sua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas. Para que essa pessoa possa viver melhor, a humanidade possa viver melhor, com Deus presente cada vez mais na vida dessa pessoa. E sendo assim, Deus vai conhecer cada um. Vai conhecendo a humanidade. Quem é verdadeiramente do nosso Deus? Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o coração do homem, o seu mais profundo íntimo. Além dessa pessoa, Deus conhece, somente Deus. Além dessa pessoa, somente Deus conhece o que é que está acontecendo no interior dessa pessoa. Se ela não falar nada para ninguém, Deus sabe. Essa pessoa sabe e Deus também sabe. De forma silenciosa aí, Deus sabe o que é que está se passando na sua vida. Então, é preciso que se entregue a Deus. É preciso fazer com que Deus faça parte do seu dia a dia, da sua vida. Porque Deus conhece verdadeiramente o coração do homem. Então, é aí que Deus começa a agir de forma generosa. Para que não falte nada na vida da pessoa. Não falte a saúde, não falte o alimento, não falte clientes na sua empresa. Não venha a faltar nada. Não venha a faltar o seu salário, o seu dinheiro. Deus providencia tudo. Se você reconhece a Deus, verdadeiramente Deus providencia tudo na sua vida. Você quer ver uma coisa? Vou falar aqui como um testemunho. Neste período de pandemia, em que muitas pessoas estão passando por dificuldade. A coisa piorou para muita gente, até para os ricos. Para mim, tem sido uma bênção. Deus tem me abençoado como nunca neste período de pandemia. Então, é preciso que você venha a ter Deus no teu coração. Mas de forma verdadeira, porque Deus conhece o teu coração. Então, se você reconhece a Deus de forma grandiosa, de forma tamanha, Deus vai providenciar tudo. Deus proverá, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Deus proverá, porque o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus da graça, da bondade, da misericórdia. E a terra está cheia da bondade de Deus. Basta você tomar posse. Basta você abrir o teu coração, tomar posse da bondade de Deus. Então, Deus nos concede generosamente tudo o que precisamos para vivermos satisfeitos. E é dessa forma que eu venho vivendo. Estou levando a minha vida de forma satisfeita. De forma satisfeita com Deus no meu coração, com nosso Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, riqueza não compra tudo. Riqueza não é tudo na vida. Se fosse assim, o Deus, o nosso Deus, ele não falaria conosco. Está aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordena aos que são ricos, Deus mandou o recado. Os que são ricos no presente mundo, onde nós estamos aqui. Porque depois que morrermos, não estaremos mais aqui. Então, ordena aos ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Então, Deus fala do presente mundo e que tem um outro mundo, um mundo melhor para nos oferecer. Sem nada material. Sem nenhuma riqueza material. Então, Deus fala aqui. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos. Nem deposite a esperança na incerteza das riquezas. Mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para vivermos satisfeitos. Aqui na terra, nesse mundo. Mas Deus também está te oferecendo. Deus nos oferece um outro mundo. Um mundo bem melhor sem as coisas materiais. Então, é preciso, enquanto estivermos aqui nesse mundo, vivermos conforme a vontade de Deus. Não tenha esperança na tua riqueza. Não tenha esperança em tudo que você tem, que você acha que será para sempre. Nunca se sabe o dia de amanhã. Quantos ricos tem aí que dariam tudo para salvá-lo? Para que ele não venha a perder a vida. Que ele venha a ter a saúde para comprar a saúde, mas não compra. Então, minha amiga, meu amigo, é preciso ter Deus no coração. É preciso fazer com que Deus conheça o teu coração, porque ele conhece. Muito bem. Mas digo fazer com que Deus conheça o coração, é preciso que você tenha um coração voltado para Deus. É preciso que você tenha um coração aberto para Deus. É preciso que você coloque Deus no teu coração e faça as coisas certas, as coisas corretas, conforme a vontade de Deus, para que você possa ter uma vida abençoada. Com as riquezas, com tudo que Deus tem para te dar de forma generosa, que não venha a faltar nada, tudo o que precisamos para viver de forma satisfeita aqui na Terra. Porque Deus quer que a gente tenha o melhor, mas que buscamos primeiras coisas espirituais. Para que busquemos primeiras coisas espirituais, as demais coisas serão acrescentadas pelo nosso Deus Pai Eterno. Nesse mundo. E Deus tem um mundo, outro mundo para nos dar. Um outro mundo bem melhor para que a gente possa viver sem precisar nada disso. É preciso que a gente venha a morrer em Cristo Jesus para que haja salvação. Amém? Quem crê, diga amém e graças a Deus. O Domingo do Senhor está ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro programa, ou esse é o nosso primeiro programa após o período eleitoral, agora na modalidade rádio, aqui na rádio Sandegi, sistema Sandegi de Comunicação. Queira Deus, estaremos de volta no próximo domingo. Estaremos de volta no próximo domingo às oito horas da manhã ao vivo. E a gente conta com a sua preciosa audiência. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e que você venha a ter um ótimo domingo. Um domingo excelente em Cristo Jesus. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, minha amiga, meu amigo. Você daqui de Surubim, de todo mundo de Surubim para o mundo, nas redes sociais, sistema Sandegi de Comunicação, Rádio e Televisão. Que Deus te abençoe.